Vai, vai, vai! Não tem coragem não! Vai! O farol, o farol. O farol, o farol. Aí ela tá dando um pará é mais caro! Ai, Jesus! Isso! Não, não! É uma policia! Ele já chamou a policia aí, pô! Bora fumar mais de perto! Ligue aí, diga aí logo! Viu, rapaz aí, rapaz Caraca, que leve traída Caralho, caralho Caralho, caralho Pegou chifre, porra Caralho 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 Não tem ninguém, tá todo mundo dormindo. Meu irmão, ela já tá umas meia hora aqui, ninguém aparece aqui de polícia, pô. Já ligaram o caramba. Chegou o dono do carro. Chegou, ligou. Tá aqui o cara. Vem aqui, ó. Esse daqui é o cara. Esse aqui é o preto? Esse aqui é o nome da Diego Comiseta. Do Manicoré. Acho que já tá bom essa parada por hoje, ó. Agora tem uma galera lá, ó. Acho que o cara tá tentando arrancar ali, sei lá, ó. Deixa o carro do cara, porra. Tem uma galera aí. A mulher correu atrás do cara.